Brother Jack, eu só vejo gente parva parvalhada Com palavras cuspidas para serem rimadas E o discurso quer mais ser que o Sara só vos amarra Essa tão fácil atenção de massas embriagadas Eu vou pôr ao calhas palavras para as minhas barras Falar falhas com falas falhadas mas inacabadas Brother Jack, mete o beat para entreter Que eu sou o X escrever ao mesmo que não escrever Lala, side factory man ABC tá na casa Brother Jack, brother Jack Eu faço rap man, não faço na pena o rap man Nas veias só sinto sangue, nem febre, pois é Desde o início, sabes, estou acabado Como o fígado do palma desde há uns anos para cá, pá E dizem eles que um gajo não é de ferro Mas eu nem fui crujado, man Que eu sou tão perro, que eu não presto E quando presto é só para completar o beat E porque o produtor não conta, eu sou o AK e ele o fixe Eu ponho ponto morto no roto, que eu sou e vou Bem pronto, amarrado com a bomba que tenho no corpo Que o meu porto de abrigo não é o rap sentido É o rap sentido e com sentido criativo Não me gritam, faz-me um filho Não há pitas a ouvir-me porque eu nunca publiquei A minha vida toda em rima, mas está sempre tudo em cima ABC dá-me o talento, é tipo Taveira na querida Põe-me tudo cá dentro Ficou à vista Prada Jack, Prada Jack, Prada Jack Prada Jack Prada Jack Prada Jack Siga pabinho, siga põe-te na linha Que a tua nina faz swing Porque sozinha é só swing Jailinha, consumo da vinha Consumo na minha, estou vazado da pinha Reparem o fim nem se adivinha Para! Dizem que eu digo sempre a mesma merda A bruta, eu só digo o que sou E eu sou sempre a mesma merda Putes Mas ainda bem que eu sou uma merda Porque Senão não tinha assunto Para o rap e para o Facebook É tu que falo Merdas, giz, ig, zags E as lerdas lampei-me a pila Como se eu me já saques Sacana sem traves Gana já sabes É lá da minha sogra É um boi Porque eu sou mata-ratas Mata a ressaca Mata o jogo Mata na pina Só não mata a vida A vencer não mata a torcida Siga A tropa faz magia e tchada Tu voas pela janela E nem és o Peter Vanna Brother Jack Foda o rap sem embarco Abra a boca Em só estás de água Entra no escardo Fica calado Um gajo esparto E nem é farto Porque quem é o maior Sou eu O Ricardo Fica lá visto Brother Jack Brother Jack Só no microfone check Põe-me-te logo o quieto Com o spaz e com o cat Estás ao descoberto Tipo quem não tem teto A tua música batida Tipo a de meco A tua métrica batida Não dá cash ou check Rap é só partaima tempo inteiro Na caixa do meco Cheiro de fete Leva quem tá aqui Aqui é cabelo O meu mel até parece cavalo Eu faço em L Memo que tenhas a cunha E o pastel A subida é fictícia Tipo a torre de Babel Ó caramelo Eu tô-me a cagar pra ti Ó patife Diz ao pai Quem caralho é o Ebony Era meia puta Nem conheço o bacano Passa a vida no meu space Nunca fui ao desse man Ficou o aviso Tu vais ao space de alguém E se não ouves o que tem Não queiras que eu sou teu também Para, para Ó Haka A fazer um som Sem punchline O que é que se passa? Ei foda-se O que é que se passa rapaz? No dia deste andas a fazer som Sobortamente está Então foda-se Não é que eu tenho Então peraí Não te metas assim Num buraco Sem fim palhaço Tens a dicção Tipa do ser Afim se rimar Se tu tens a quarta classe No máximo ou quase Vira a tua fuça De lado Até parece um taz Tá quase puto Até te faço um furo O teu futuro É Tilarcoguro